Alô Brasil, domingo 17 de maio de 2020, já completando dois meses que nós estamos separados fisicamente, mas juntos aqui através da nossa TV, gravando os desafios de casa e você, eu peço licença já para entrar na sua casa com esse desafio que está aqui na minha frente, gente. Eu levei 45 segundos para conseguir montar essa torre aqui, né? Quatro pilhas na base, três no meio, duas em cima e três cartas do baralho. Hoje também eu estou com esse casaco em homenagem ao próprio baralho aqui, né? Quando eu comprei lá no Chile, em uma das nossas viagens, nas nossas aventuras. Hoje, Sacristão não está aqui, mas mandou prêmios para que a gente possa concorrer, caso eu acerte montar isso aqui. Eu vou desmontar aqui rapidamente para que a gente possa começar essa operação. Vou colocar o cronômetro aqui, porque nós temos o desafio, Sacristão, garantiu que tem que ser em um minuto. Você vai poder acompanhar aqui em tempo real em casa. Pena que o Sacristão não está aqui, mas vamos colocar a mão na massa porque eu preciso ganhar isso aí. Relógio na tela está valendo três perfuminhos aqui da Jecuti e do Porteoli, as miniaturas. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Marcando o tempo, vai! Um minuto, Brasil! Desafio é puxado, não é tão fácil. Eu consegui durante a semana, mas aqui dá um nervosismo. Aqui, ó, já caiu as pilhas, já estão caindo tranquilo. Mas não é tão fácil, não é pior não. Esse tempo passando aqui, eu estou nem conseguindo olhar para o relógio. Gente, cadê o relógio, Brasil? 13 segundos, 12 segundos. Essa é a mais difícil. Olha, faltando 4 segundos, gente. Eu consegui o desafio de hoje. Vitória! O sino agora que está tocando aqui, quer dizer que eu fiz dentro do tempo. E vou levar para casa não, né? Já está aqui em casa as três miniaturas do Porteoli. Bom domingo para você. Permaneça em casa, porque os casos estão aumentando realmente. Eu tenho duas pessoas na família que estão fazendo tratamento da Covid. Não é fácil, gente, encarar isso daí. Não é só através da nossa força, da nossa fé, da nossa oração. É o que mantém a gente forte, tá? Domingo que vem eu estou de volta com mais desafio. E eu espero estar aqui com você, tá? Boa semana para você! Obrigado, Brasil! Toca o sino, sacristão!